Graça e paz, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui nessa programação, o programa Devocional, Devocional Diário, onde nós trazemos sempre uma meditação, uma palavra de meditação baseada nas Escrituras Sagradas e também um momento de oração, onde você tem aí o seu devocional, o seu culto doméstico. E hoje eu estava aqui pensando, como é que aqueles que não creem em Deus ou aqueles que não vivem para o Senhor, aqueles que são ímpios, que são pecadores, que estão longe de Deus, Como uma pessoa consegue viver sem Deus? Porque nós podemos viver sem Deus, mas será terrível morrer sem Ele. E qual a esperança há na vida de alguém que está longe de Deus? Como Ele reage diante dos problemas? Então me veio essa palavra que deu tema aí ao Devocional de hoje, que é a palavra confiança. E para isso nós vamos discorrer algumas poucas Escrituras antes de termos um momento de oração. Começando com Jeremias, capítulo 17, versículo 5 e em diante, nós lemos o profeta dizendo, Assim diz o Senhor, Maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não o verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. A questão principal é a confiança e, então, onde está essa confiança? A palavra confiança, quando nós procuramos no dicionário seu significado, Um dos significados é crença de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade e competência de outro. Crédito, crédito, fé. É uma palavra que está vinculada diretamente à fé. É crença de que algo não falhará e que é forte o suficiente para cumprir a sua função. O que Jeremias está dizendo é que existem dois caminhos para a vida do homem. Ele vai ter que confiar em algo. Ele pode confiar na carne e, se ele o faz, então, ele diz, esse homem será maldito, amaldiçoado. Porque o homem que confia na carne, quando nós vamos para Provérbios, capítulo 11, versículo 28, nos diz que o homem que confia nas riquezas, ou seja, nas obras da carne, este cairá, mas os justos reverdecerão como a grama. Você nota que há sempre duas opções. Você pode confiar na carne ou confiar no Senhor. Você pode confiar na sua riqueza ou você pode confiar em Deus. A questão principal, irmãos, é que o crente e o descrente, ambos vão passar por lutas e sofrimentos. E ambos terão de encontrar-se com a morte ou com momentos muito difíceis na sua vida. A maneira como cada um deles vai reagir é fruto de onde está depositada a sua confiança. Um descrente, se ele for um homem bem-sucedido, ele tem colocado sua confiança nas riquezas. Quando a enfermidade chega, ele apela para os melhores hospitais, os melhores médicos, a melhor ciência possível ao seu dispor. todavia, ainda assim, chegará o seu fim. Chegará o dia em que ele terá que ir embora desse mundo. Assim como também o crente, chegará o dia em que terá que ir embora desse mundo. E é aí aonde nós começamos a entender o que é confiar no Senhor. Há dezenas de escrituras sobre confiança, mas eu gosto muito do cântico de Salmo 130, quando ele diz das profundezas a te clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas. No versículo 5, ele diz Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Se confiança é a crença de que algo é bem feito e é forte o suficiente para cumprir sua função, então quando o salmista diz eu estou aguardando no Senhor, ele é forte o suficiente para cumprir aquilo que ele prometeu que cumpriria. Podem vir as lutas, podem vir grandes dificuldades na vida do cristão, como também vem na vida do ímpio. Mas é nessa hora. É na hora da angústia. Como diz o Salmo 86, versículo 7, No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. É claro que não tem como esquecer do Salmo 121, não é? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ó, irmãos, a confiança do cristão no Senhor. Esse momento difícil que você está vivendo, essa opressão terrível, essa angústia, essa enfermidade, essa dor, quem sabe, da perda de um ente querido. Quem sabe a dor de um abandono, a dor de uma perseguição. A Bíblia te convida, te encoraja a confiar em Deus, a depositar a sua confiança no Senhor e clamar a Ele. O próprio profeta Jeremias, do qual nós lemos ali no capítulo 17, mas se você desce um pouquinho mais ali para o capítulo 33, versículo 3, um versículo que eu amo tanto, que diz, clama a mim e responder-te-ei. Deus não vai te deixar clamando em vão. Haverá uma resposta. Haverá uma resposta. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que coisa gloriosa. Temos visto na prática esta escritura sendo cumprida dia após dia. Deus tem feito algo tremendo em nosso meio. Deus tem feito grandes coisas, como diz o Salmo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Glória a Deus por isso. Ainda que eu andasse, essa é a confiança, essa é a esperança do crente no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo 62, só ele é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Isso é confiar que aquele que prometeu é também poderoso para cumprir. A minha confiança está no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Pode você dizer isso também? Pode você pensar sobre isso? Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza? Ele é o socorro bem presente na angústia? Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugam e se perturbem, vai ter dia difícil, não é? Vai ter dia que as águas vão rugir e se perturbar. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. essa citação do Salmo 46 deve nos encorajar cada dia mais a colocar a nossa confiança não nas riquezas, como disse Salomão, não no homem ou na carne, como diz Jeremias, mas colocar a nossa confiança no Senhor, porque só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. não serei abalado, você não será abalado, desde que a sua confiança não esteja no seu bom emprego, no seu bom salário, na sua riqueza, na sua própria capacidade acadêmica, intelectual. Ah, irmãos, é tão bom depender de Deus, é tão bom confiar completamente em Deus, não é com o quanto que eu sou bom, não, eu não sou bom, Ele é bom, é Ele quem tem tudo sob controle, estar nas mãos dEle é algo maravilhoso. Você pode estar sendo agora perseguido por amor à sua palavra, por amor à Bíblia, porque hoje você começou a entender o que é sofrer o vitupério de Cristo, que gostoso, ah, pastor, é gostoso, mas é angustiante, é claro que é, no começo é angustiante, vou te dizer uma coisa, os primeiros dias aí é terrível, uma pressão terrível, mas deixa, tenha paciência, se você está vivendo esses dias aí, tenha paciência, irmão, irmã, passa essa fase, passa rápido, viu, quando você vem já passou, e a paz que vem na alma, é como tirar uma tonelada de cima de seus ombros, você sente um alívio, uma leveza no espírito pelo que Cristo tem feito por nós, Cristo nos chamou para a liberdade, claro, não vai usar a liberdade para a libertinagem, para dar ocasião à carne, não é isso que estamos falando, mas você é livre para confiar em Deus, você confia realmente no Senhor, Maldito o homem que confia no homem e faz da carne no seu braço, todavia bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Que seu dia seja confiando todos os momentos no Senhor. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus em prol de todos esses pedidos, lembrando, eu não estou lendo, são uma lista que tem se tornado bastante extensa, mas eu apresento a Deus e sempre quando é a primeira vez ou o pedido chega, logo de começo, eu leio a primeira vez o nome e fica incluído aqui, mas a gente nunca esquece de orar pelo irmão Sérgio Costa que está internado, recuperando-se, e também o irmão Joy que está na recuperação em casa, já está em casa, o irmão Joy é esposo da Armacidinha ali em Juquiá, o irmão Sérgio Costa é esposo da Armabel ali, está ali em São Paulo, em Diadema, internado, se recuperando. E também agora veio mais um pedido aqui, além dos que nós já estamos lendo e orando todas as semanas, o irmão Edmar hoje fará um exame de vista, um exame mais complexo de visão, ele pediu que lembrássemos dele nas orações, então nós vamos lembrar também, incluí-lo aqui, o irmão Edmar lá de Araras, incluí-lo nesta lista de pedidos de oração. Senhor Jesus, nós levantamos a ti esses pedidos, como eu sempre digo, eu nada posso fazer por esses irmãos, porque eu também sou necessitado, como todos eles são. Mas, como temos acabado de falar, nós temos depositado a nossa confiança no Senhor e isso tranquiliza a nossa alma, porque sabemos que aquele que prometeu é também poderoso para cumprir. Portanto, o Senhor prometeu que se orássemos pelos enfermos, eles seriam curados. Nós encomendamos cada enfermo nesta hora em tuas mãos. Já agradecemos pela cura. Agradecemos pela cura do irmão Sérgio Costa. Já estamos profetizando a sua liberdade daquele hospital, a sua alta em completa restauração de sua saúde, bem como a completa restauração da saúde do irmão Joy. Todos esses irmãos que aqui estão, há crianças aqui nessa lista, pequenas crianças, apenas um ano de vida. Ó Deus, nós levantamos ao Senhor, a pequena Eloá, a pequena Elisa também, Valentina, e Senhor, tantas crianças necessitadas, a Alana, filha da irmã Nayara, também oramos por ela, por sua recuperação dessa enfermidade, dessa, é uma enfermidade sazonal, mas que não se torne nada grave, nada que complique, ó Deus, a sua saúde de forma mais séria, mas que o Senhor possa intervir por ela. Também lembramos o irmão Edmar, o seu exame, que o Senhor esteja com ele, conduzindo em tudo. Coloque suas mãos curadoras sobre cada enfermo, liberta cada oprimido, Senhor, e agora guarda-nos no decorrer do dia que inicia-se de trabalho, e os afazeres de cada um, onde quer que a pessoa esteja agora, nossos irmãos estejam, seja em casa, ou em deslocamento, ou mesmo no seu trabalho, possa o Senhor entrar em cena por eles, concedendo a cura, a libertação, a proteção durante o dia de trabalho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe, que o Senhor guarde o seu dia, que o Senhor lhe dê a paz, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. esse programa é apresentado sempre de segunda a sábado, às sete horas da manhã. Você é nosso convidado a participar sempre, assistir, fazer o seu devocional, e deixe aí o seu comentário sobre o tema, sobre o que você tem visto, o que você tem recebido, e sugestões de tema também podem ser colocadas, aí coloca aí no comentário, já aperta o botão aí do joinha, Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho da notificação para você ser notificado sempre que tiver um vídeo novo aqui. E eu creio que você será ricamente abençoado. Até a nossa próxima transmissão, em nome de Jesus Cristo. Amém.